Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. Eu não tenho paciência pra upar do zero contigo, tá? Então não tem como jogar do servidor. Ah, morado, até não vai ter guerra em Batabra, meu cu! Vai ter guerra em Batabra, Batabra. Você acha que vai ter guerra em Batabra porque você acredita no Rei, pô? O Rei tá indo pra lá pra fazer dinheiro porque ele precisa de dinheiro, igual eu. A diferença é que eu prefiro ficar chovendo em Live do que ficar mentindo, tá ligado? Pra as outras pessoas, fazendo elas gastarem dinheiro pra eu poder ganhar, tá ligado? Então, assim, é bem simples. Aí não vai ter nada, velho. Valeu na Tank! Tamo junto, cria. Então, prefiro ficar na minha, de boa. E fazer o meu dinheiro com o meu hardcore aqui, que tá dominado. E tô tranquilo, velho. Tô de boa. Mano, é óbvio isso aí. Pior que as deles mesmo. O Davison falou uma coisa, que quando a gente tava no time, na geral, eu ficava pra falar mal do neném do alemão lá. Tá ligado? É só apertar um pouquinho pros caras lá, que os caras vão começar a dar golpe atrás de golpe, meu amigo. E quando isso acontecer, eu vou começar a selecionar. Eu vou salvando aqui no bloco de notas quem tá falando merda, principalmente quem tá falando em Live, tá ligado? E, mano, é tipo, a gente vai fazer tipo uma blacklist. Eu estou sentindo uma treta! Tiba Blackjack. Aposto que suas coins ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as tiba coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game e muito mais. Conheça também Sport Bet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Este é o mais novo servidor de tibia do momento. Bem-vindo ao Phoenix O.T. Um servidor Open PvP e com mapa global totalmente atualizado. Contando com a mais nova versão 12.86 e HostBR. Conta com o sistema de Forge e Tiers totalmente funcional. Novos bosses e runas. Eventos personalizados e muito mais. Venha conferir. Acesse o site e comece a jogar agora mesmo. Não, tá batendo. Tá batendo no Dashx. É no Dashx. É no Dashx que tá batendo. Não, não faz suma não. Faz suma não, faz suma não. Não! Ah, mano. Cara, saiu que morri? Saiu que morri? Não, não, não. O que é que é que é? Sai com a flora tua? Para, para, para! Para da Dashx, Dashx, Dashx. Dashx, Dashx, Dashx. Esco, esco. Cara, saiu um bicho. É só. É bastante legal. É um ade, um ade. Não, é só mesmo. Tá bom. Um ade, um ade, um ade. Não vai com ela. É só o meu mesmo. 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 É, só o meu mesmo. Ah, quem? Tá prolando. É, bicho. Tá fazendo por querer. Todo boy tem que fazer uma parada pra trovar o botão Ó, tô brincando aí, cara Ó Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Conhece, me bate, me bate Me bate, me bate Me bate Me bate, pode bater, pode bater Pode bater, pode bater, pode bater Tá bom? Tchau 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 Tchau